Então, olha, hoje nós vamos fazer um boneco de neve assim, porta-vela, deixa eu colocar a velinha aqui, assim ó, não terminei ainda a boca e olho, porque ainda não decidi qual boca e qual olho eu vou colocar, e esse aqui é grandão, mas agora eu vou fazer um menor, mas eu vou passar as medidas pra vocês, tá? Oi Lune, Oi Pathy, Tardy, então, eu tenho aqui um copinho, eu não sei se vocês tem facilidade de encontrar, porque a Irani fez, eu não, não sei aonde ela comprou, Valua, já falei oi pra você, mas eu acho que em loja de R$1,99 tem, Oi Rose, eu acho que em loja de R$1,99 tem esses copinhos, né, que cabe essa velinha, daí existe vários tamanhos, uns mais altos, uns menos altos, ó a Denise, olha quem é viva, sempre aparece, hein, sumida Denise Então, daí, esse aqui eu vou fazer ele abraçando a vela, tá? Mas eu vou explicar pra vocês, caso vocês queiram fazer ele do outro jeito Então, ó, nesse, eu usei bolinha 60, aqui embaixo, e 50 aqui Copinho de patê, não sei É, o Adita Cabe certinho a vela, esse copinho de patê? Em loja de arranjo de flores também, a Pathy tá falando, Oi Riette Tá de valquíria Vanessa Então, eu quero, eu vou fazer, daí depois vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem Né, com uma diferença de, da bola de 10 cm pra outra, tá? Da cabeça e o corpo Copinho de patê, então, eu não sei, quem tem em casa, falar Mari Oi Lu Isso, produtos pra vela também tem? Aqui encontra fácil, porque aqui a gente tem esse hábito, né, de De usar muita vela pra decoração Que bom, Leila Então, ó, daí depois, gente, dá pra enfrentar um monte de jeitinho de boneco de neve Vamos pegar aqui a massinha branca, começar Clica no meu nome, Vanessa Clica no meu nome aí, que tá em cima, tá em azul, né? Daí você já entra no meu Twitter Entra no meu Twitter, que tá todos os vídeos E daí, do lado, tem o meu Twitter Só following, following a seguir, né? É Não, mas essa de patê, ela dá pra fazer uma outra coisa Dá pra fazer esse outro modelinho que eu vou fazer agora, tá? Se ele é mais altinho Se ele é mais altinho, dá pra fazer Igual eu fiz um coelho Deixa eu ver se o Eric busca meu coelho Eric Pega aquele coelho pra mamãe, que tá lá em cima da mesa, lá em cima Cavela Agora Filha, a mamãe sempre faz, né? Pra você Gente, vai filhar assim, né? Oi, Simone Tchau, Simone, né? Se vende aquelas Aquelas o quê? Sim Olhem Como nós vamos só encapar, né? Porque o redondinho A bolinha, o redondinho, a bola, né? Meu tem, olha Sobra quase nada da vela O Denise, ó A vela cabe certinho E a vela é padrão, né? Então dá quatro Eu tenho esse com quatro E tenho Esse aqui que ele sobra mais um pouquinho, tá? Ele tem cinco E tenho também que eu já fiz Já fiz aqui Que é assim, ó Um pouquinho maior Dá seis Então todas dá Gente, só vai sobrar um pouquinho a mais Então, ó Esse boneco de neve Eu quero fazer assim Desse jeitinho aqui do coelho, tá? Segurando Porque eu não quero ter repetido Como disse, né? Ah, Rose É, gente Vamos fazer o cartão da troquinha, tá? Hoje eu vou lá ver Ó Eu vou fazer ele assim Assim Desse mesmo jeitinho Vocês podem fazer Aquele Papai Noel Que eu ensinei, ó Opa O que é essa massa amarela fazendo aqui? Aqui, ó Esse Papai Noel que eu ensinei Ele pode também estar sentadinho Deixa eu apagar a luz Ele pode também estar sentadinho Segurando a velinha assim Fica bonito pra decorar a mesa Mesma medida, tá? Mesma medida que eu passei esse aqui Eu vou fazer, né? E não vou gravar Porque vocês já tem ele, né? Dá pra fazer a reninha Também naquela mesma medida Que a gente fez no vazinho Segurando assim Desse jeito, tá? Esse aqui é de Páscoa Mas eu deixei na minha mesa O ano inteiro Eu só vou trocar agora Na de Natal Depois põe de novo Páscoa Coelho Né? Então agora Agora eu vou fazer o boneco de neve Segurando a velinha Daquele jeito Mas Se vocês querem fazer Levantadinha a mão Depois eu explico o quanto Então eu vou fazer Esse aqui um pouquinho menor, tá? Mas aí Se vocês querem fazer Como esse tamanho meu Eu vou explicar como Vou pegar uma bolinha 50 E A mesma medida De uma bola De De biscuit Pra quem não tem balancinha Ou pra quem vai ficar Tipo assim Porque como É só encapado Então podemos Só a mesma medida Tá? Porque não precisa sobrar Pra deixar mais fácil Redondinho Então essa quantidade Aqui Tá ótimo Vocês podem fazer Com bola 60 e 50 Ou 40 e 50 Então você vai levar lá Né, midinha Troquinha Ó Como é só encapar A gente tem que tomar cuidado Pra que fique Ó Sobe um pouco Pouca coisa, né? Pra que fique bem Redondinho Se Caso Nessa partezinha Aqui Sabe Onde fica A emendinha Que se ficar Não fica lisa Daí vocês Deixam lá Na parte de cima Tá? Pra colocar A cabeça Na parte de cima Tem O Papai Noel No Relógio Esse Papai Noel Aqui Tem aula No grupo No meu álbum Tem um álbum Lá Escrito Todas as aulas E tem Também No meu canal Do Youtube Todas as minhas Aulas Vai pro Youtube Porque tem muita gente Que não consegue Ver no Twitter Tá? No meu nome Colocar no Youtube Lá Procura Coloca lá Meu nome Klaus Schroeder Ó Eu vou fazer assim Que é porque Por causa Desses rachinhos Aqui E também Porque eu não Preciso Dessa massa Tá? Eu não Preciso Dessa massa Esse excesso Daí É mais fácil Pra deixar Bem Redondinho Sem rachadura Então eu tiro Porque ela é só Um encapado Pronto Então se for 40 Se for 50 Se for 60 Vocês vão usar A mesma quantidade De bola de massa Desse Mas depois Vocês tiram o excesso Bom que daí Vocês não ficam presa A medidas Né? Vocês podem fazer O tamanho Que vocês quiserem Oi Elzinha Como foi o nível Elzinha? Então agora Vocês vão usar Por exemplo Eu acho Que ficaria até melhor Se eu tivesse Mas eu não tenho Na verdade Até encontrei Aqui na Alemanha Mas eu não comprei Ainda Porque eu tenho Muita ainda Bolinha de isopor Oi Tete É mesmo Quanto tempo De 5 em 5 Se vocês tiverem Por exemplo A 40 Colocar 45 Né? Se vocês tiverem A 60 A 65 Mas eu acho De 10 em 10 Ficou legal Porque ele ficou Barrigudinho Deu um charminho Porque é legal Também Fazer umas Coisinhas Com um jeitinho Engraçadinho Oi Cris A Cris A Cris também Está sumida Estava sumida Todo mundo Aparecendo Hoje Então eu estou Usando uma 50 E uma 40 No outro Eu usei 50 e 60 A cabeça Menor Então eu vou Medir O tamanho Da bola Um tanto De massa Oi Juliene E vamos Cobrir Agora a Luca Está devendo Já dois anos Uma aula Né Dona Luca Ela vai lá Para Manaus Volta para o Rio Ela fala Não Quando eu voltar De Manaus Quando eu for Para o Rio Não é? E agora Está onde? Está no Rio? Ó Vamos encapar Sempre usando Aqui Essa parte Aqui Porque Não tenha Digitais Né? Oi Marco É Mas O Adnan Na verdade Você não desapareceu Né? Você não conseguia Entrar Né? Eu quero fazer Ginger Mas Eu não sei Se as meninas Escolheu Ginger Ginger Eu também adoro Ginger Rose Aqui Aqui Essa é Da cabeça É só Bolinha Mesmo Eu que sou Habituada Né? Agora não Porque o Eric Está grande Né? Mas antes Eu tinha que ficar Me congelando Fazendo boneco De neve Gente Sim Minhas bolinhas Sempre passo cola Para encapar Sempre Sempre Já quando eu compro Tá? Cris Gente Rena Você gosta? Bete Se você visse O que eu estou fazendo Ai Eu estou amando Tanto Que eu não vou Eu vou levar Para minha feira E vou colocar Vendido Porque eu quero Para mim Sim Ficou gravada Assim Marcos Está aqui No meu TweetCam Clica ali No meu nome Mas amanhã Vai para o Olha aqui Ó A carinha De safadinho Dele Amanhã Vai É Vai para o Youtube Tá? Bom Então O O certo É deixar secar Agora Para pôr a roupa Oi Ana Tem problema não Está começando agora Eu só encapei Duas bolinhas A cabeça E o corpo Que você pode fazer A bolinha O tamanho que você quiser Tipo De 10 em 10 Tá? Não Coloca dentro De uma bacia Cris E põe a cola Na mão E vai passando Em todas Assim Em todas Quando você compra Já passa tudo Já faz de uma vez Depois não faz Mais bagunça Você fez o seu O que? Nandinha Deixa eu ver Que cor de blusa Que eu vou fazer No meu Gente Eu já fiz Tanto boneco De neve E eu já Perdi tanto Cachecol Porque a gente Fazia ali No No parquinho Né? E sempre Eu queria Meu cachecol Para colocar No No boneco De neve E a gente Esquecia Depois O O cachecol Lá Não Não que Que alguém Pegasse Mas Daí Depois A neve Derretia E ia Para o lixo Sei lá E sumia O cachecol Que a pouco Já dá Para fazer Boneco De neve Só que agora O Eric Não gosta Mais Ele Até Para mim Ajudar A tirar Neve É uma Briga Porque Sabe Quando criança Quando cresce Né? Não gosta Mais Dessas Coisas Bom Peraí Deixa eu escolher Uma cor Aqui Para a blusa Olha o potinho De ontem Ó O potinho De domingo Já está No youtube Gente Acabei De carregar Deixa eu ver Que roupinha Que eu vou Fazer Para fazer Igual aquele Lá Que está Lá De Sim Necessita As colas A lisa Principalmente As minhas Aqui são Lisinhas Aqui na Alemanha Você não vê A emenda Ó Tá vendo Que vocês Não vê A emenda Não é Que tem No Brasil Que tem Que lixar É É Para Aderir Tá Coste 6 Como que é Seu nome Oi Estela Olha Sabe O que eu fiz Nesse outro Vou Falar uma Coisa Para vocês Sabe Que eu Fico Fazendo Tudo Para economizar Massa Né Que até Chega Massa Do outro Lado Do oceano Eu Quando eu Terminei Aqui Eu ranquei Depois Um pouco De massa Aqui De cima Para pôr A brusinha Porque já Que eu vou Pôr a brusinha Né Então Daí Já Economiza Mas Eu faço Assim Já Redondinho Caso Eu queira Colocar Só Tipo Como aquele Da foto Um Casaquinho Daí Já Não Dá Né Então Vamos Fazer Vou Fazer Assim Eu Vou Fazer Esse Meu Com Um Casaco Um Pouquinho Diferente A Constância Cost 06 Nunca Que eu Imaginar É Eu Tenho Alguns Que Da Itália Até Mesma Coisa Da Da Alemanha Nem Sei Qual É Da Itália Porque Eu Vou Muito Para Itália Lá Eu Encontro As Maiores Aqui Na Alemanha Encontro As Menores Com Mais Facilidade Lá Eu Encontro As Maiores Vamos Fazer Um Jeitinho Como Uma Roupinha De Lã Né Pera Aí Gente Meu Rolo Sempre Já 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 Assim Lulú Tá Quase Terminando Estou Quase Terminando Lulú Mapeiro Eu Assim Outro Não Assim Como Aquele Das Galetitas O Ó Abro O Cazaquinho Daí Vocês Vão Escolher Do Jeito Que Vocês Quiserem Né Vou Fazer O Meu Assim Como Eu Falei No Outro Eu Tirei Um Pouquinho De Massa Mas Como Eu Fiz Ele Maior Para Ele Não Ficar Tão Gordo Chão Né Então Gordo Chão Eu Peguei Tirei Um Pouquinho De Massa Em cima Mas Esse Não Tá Gordo Chão Porque A Massa É Pequena Então Eu Vou Aqui E Vou Puxar Elzinha Já Te Falei Boa Tarde Azinha Será Que Azinha Tá Com Problema No Som De Novo De Deixar Aqui Lisinho Será Que Eu Não Vou Querer Assim Tão Lisinho Não Porque Eu Vou Fazer Como Se Fosse Lã Tá Fá Vou fazer como se fosse lã aqui Rapidinho, tá, gente? Mas vocês podem fazer lisinho igual o outro, pintar Então, né, a lã tem essa barrinha Ai, gente, esse negócio de fazer lã, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi de biscuit Porque eu queria fazer lembrancinha da minha sobrinha E daí eu queria fazer tipo um sapatinho de lã Ó, daí vocês pegam um tubinho assim Um tubinho de pasta de dente do Brasil Porque eu me lembro que eu fazia com um tubinho de pasta de dente do Brasil Ou uma coisinha assim que vocês tiverem, ó Tá vendo, ó? Vai ficar igualzinha a lã Dá pra ver? Acho que dá, né? Não, eu envolvi ela inteira porque ele tá bem magrinho Mas a outra, a maior, eu tirei depois a parte de cima, tá? Tá, Paty? Daí pode também envolver só a metade Mas esse meu ia ficar magrinho se eu envolvesse só a metade A gente sempre vai assim, né? Ó Ficar igualzinho coisinha de lã Né? Depois Pra ficar como a lã mesmo Nós vamos pegar ou um alicatinho Ou uma pinça Os dois ao mesmo efeito Então vocês vão assim Seguindo Não pra lá, um pra cá, não Tem que ser retinho Porque é lã, né? Tá vendo, ó? É um pouquinho mais pra baixo do meio Ou pode ser bem no meio, tá, Cíntia? Se você quer mais curtinho Não tem assim uma Uma regra, não Se você acha mais bonito, mais curtinho Faz Faz Ó Não é assim Um pra lá, um pra cá, não É Numa linha Reta Todo mundo já viu Brusa de lã, né? O que que tem ovais com buraco? Então, ó Esse aqui é o mesmo efeito Do sapatinho de lã Que eu dei uma aula Deixa assim Mais parecido possível É a técnica do improviso, Vanessa Quando eu comecei biscuit Não tinha Não tinha ferramenta nenhuma Isso lá Antes de Cristo E hoje tem Mas eu não tenho acesso a tudo, né? Porque eu tô aqui No país de De último mundo Na parte de artesanato, né? Ó Deixa eu tentar deixar ele já Meio assim Que em pézinho, tá? Então, ó Eu fiz ele mais um pouquinho Mais longuinho Do que o outro, tá? O outro eu fiz assim Meio Um pouquinho Deixei mais corpinho Mas assim É tudo assim Opcional, né? O gosto de vocês Não precisa seguir a risca O que eu faço, não Pra vocês Que é iniciante Deixar de ser iniciante Rapidinho É quando a gente Começa a inventar Criar Agora Agora nós vamos pegar Um palitinho É, Rose Mas depende Do lugar que tá, né? Do Brasil Tem lugar É isso mesmo, Rose A necessidade Faz o sapo pular Porque tem gente Que desiste Eu não desisto nunca Eu já fiz de todo Artesanato Que pode imaginar E eu sempre improvisei Ó Então tá Daí agora eu vou escolher Um ladinho assim Que tá mais bonitinho Pra mim fazer o rostinho É Tem que ficar como lã mesmo Ó Então vou colocar Um palitinho Um palito Ou dois De churrasco, tá? Vocês vão ver Que é rapidinho Dá pra vocês Fazer um monte De boneco de neve Eu também adoro Boneco de neve Quem que falou Que gosta mais De boneco de neve Acho que foi A Bete, né? É, eu sei Aí no Recife Eu tenho muitas amigas Que moram aqui na Alemanha Que quando elas vão pra aí, né? Elas perguntam Você quer alguma coisa Que eu trago do Brasil? Eu falo Eu quero Mas não adianta nada Não tem, né? Tem só aquela Como que chama? Luri Alguma coisa Irmãos Aluri, né? Sim Mas eu falei No iniciante De um outro sentido Vádina De conseguir criar Não de depender De medidas Porque tem gente Que fica sempre Dependendo de medida E não consegue fazer nada Se não tiver Medidas Ó Se eu quisesse Fazer listadinha Eu ia fazer Do mesmo jeito, né? Eu já ia listar Tem gente que não consegue Fazer um ursinho Sem medidas Então a gente Tem que ir tentando Não ficou bonito? Ficou feio? Faz de novo Eu vou fazer O meu Hoje Homenagem ao Marco Né, Marco? Marco que é cruzeiro Né? Azuzinho A gente sempre aprende Sempre aprende Mas a gente também Tem que ir arriscar Não seguir Sempre arrisca A vida inteira Se aprendendo Eu faço biscoito Já muitos anos E eu sempre Alguém tem uma dica Mas a gente Tem que Então vou colocar Um cachecol Tá? No meu É triste, né? Esse negócio Não tem opção, né? E aonde eu tenho Mais amigas No Brasil Que moram aqui É do Recife Daí Esses dias A Fabiola, né? Que é uma amiga Que eu moro aqui Ela falou assim Pra mim Assim, né? Ai, mas eu tenho Bastante espaço, né? Pede o que você quiser Até podia pedir Mas se ela encontrasse, né? É triste Tadinha São as melhores Das intenções Ai, Rose Arroz e o fru Isso Coisas no olhômetro É ótimo Pra quem tá começando Assim, já tem uma base Né? Claro que você não vai começar Hoje E amanhã Já saber, né, gente? Tô falando assim Quem já tem Uma base Né? Ó, vou fazer aqui Nosso Cachecol Queria fazer ele listadinho Né? Depois eu vou pintar Olha ele Eu que já sou craque Em Em colocar cachecol Porque é todo dia E eu me lembro Quando eu era criança Lá no sul A gente usava muito cachecol Fazia mais frio Hoje em dia Não faz tão frio, né? Bom, não posso deixar Muito assim Não Porque eu vou fazer ele Segurando a vela Também a cor Que, ó Deixa um Faz umas marquinhas Assim De movimento Aqui O jeitinho do cachecol Depois vocês vão decidir, tá? O meu vai tá assim Azulzinho Homenagem ao Cruzeiro Nem sei se o Cruzeiro Como foi No futebol Esse ano O Grêmio Também, né? O Grêmio Também Mas eu não torço Pro Grêmio Lá no sul Não Eu torço Pro 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 Inter É Cruzeiro Lu Não É bem azul É porque a câmera Deixa, ó Tá vendo, ó A roupinha de lã Depois Vocês sabem Essas massas prontas Coloridas, né? Quando seca Elas escurecem Um montão, né? É, o Eric Meu filho tem até Uma camiseta Do Winter Que ele vai Ele faz esporte Aqui na escola Ah, o Havaí Eu acho que só o Guga Trouxe pro Havaí Mari Ai, eu não acredito Que você trouxe pro Grêmio Leila Então, olha Pra esse tamanho De Quem fizer A parte de baixo Com bolinha 50 Usa 10 gramas Cada perninha Quem fizer Com bolinha 60 Como essa aqui Usa 15 gramas, tá? Ó, mas não tô fazendo nada Vou colocar Coisa da Então, ó Ou um rolinho De Peraí Que eu vou passar O tamanho Aqui Pras duas perninhas Quem for fazer Com a bolinha 50 A parte de baixo Tem Vai fazer um rolinho De 15 gramas, tá? Quem for fazer Com a parte De baixo Com bolinha 60 Faz de 18 centímetros De 15 centímetros De 18, tá? Vou separar aqui Os dois E vou virar assim Esse rolinho Pra cá Assim com o dedo Faço aqui Esse movimento Aqui Pra fazer O pezinho Eu usei cola Eu usei cola lantejoula Mas o meu pote Era de De alumínio Tá? Quando é de plástico Pode usar também Tem gente que usa De bisco Uma vez Uma vez Ou uma vez Ou uma vez Eu usei de big one Ó Ó Ó É minha Ó Hum Tá, filho Não sei, filho Ai, Lulu Mas eu tô Mas tu Tô Tinha com o que? Com Com as galetas? As bolinhas de isopor Aqui não são moles Não, tá, Denise Eu nunca tive esse problema Ó Daí vocês vão pegar E vão colar aqui Ai, eu não gostei Desse cachecol azul Depois eu vou pôr um vermelho Nele Eu vou tirar Porque depois Eu vou pôr um vermelho Blusa azul Cachecol azul Vou pôr um vermelho Homenagem à Rose Flu, né? E depois alguma coisinha Verdinha, né? Ai, gente Só um segundo, tá? Tchau Tá, pô Quer mais Quer mais Me dô, pô? Tá Sim, sou Nampinhata A farinha da aulinha Tá, um na hora Tá Tchau Tchau Oi É, não gostei Não, ó Coisinha azul Ninguém usa, né? Nem o boneco de neve Cachecol azul Com Casaco azul Ó Então O meu Ele vai estar Com O copinho Aqui Tá Então já vou deixar Assim a medida Daí nós não vamos Deixar as perninhas Só assim, não Nós vamos pegar E vamos Dar umas marquinhas, né? Umas curvinhas Até o boneco de neve Tem curva Até parece, né? Que na Que a neve A gente Pode fazer curva Lulu Tênis Tênis Skype O Messenger Aqui, ó Bem É bem simples, gente Isso daqui é bem rapidinho Vai dar pra eu fazer Depois eu saio E volto E E a gente faz Uma outra coisinha O que vocês escolheram Que era pra fazer É a Lone Não veio hoje Ela tá em todas as aulas Mas ela Até fiquei preocupada Porque a Lili Diz que ela Caiu da cadeira Será que ela se machucou? Ah, então tu me escreve Tu Tua direção No meu Facebook Então vocês vão fazer A perninha A mesma medida A medida do braço Tá? Claro, Vanessa Todas as aulas São bem-vindas Ali Todo mundo é arteira Todo mundo gosta De todos os artesanatos Então, ó Vamos fazer um rolinho Com a mesma medida Da perninha, né? Se vocês Fizeram a maior Usam a maior, né? Que foi Nossa Ah, da Lone Então vamos virar aqui, ó Um jeitinho Da perninha Agora Nós vamos pegar E tirar um dedinho Outra coisa, né? Até parece que boneco de neve Vai ter dedo, né? Vou fazer aqui Esse movimento De rodar Agora Se vocês vão querer Ele aqui Segurando A vela Ele já tá prontinho Assim A mãozinha, ó Viradinha Mas vocês não vão colocar Colocar ela já Vocês vão deixar aqui Vocês vão colocar Algum suporte Alguma coisa Pra segurar E depois que ela Tiver sequinha Assim Vocês colocam O pratinho O copinho Da vela Depois que ela Tiver bem firme Tá? Pode ser Manta acrílica Eu gosto de isopor Que não deforma Mas vocês Que vê Então O meu Ela vai tá Segurando De um outro Jeitinho Oi Dona Dona Barco Meu Skype É Made In Brasil 3 Lulu Nunes Biscuit Boa tarde Eu tinha de visto Já Eu fiz muita coisa De feltro Vanessa Dá uma olhada No meu álbum De Natal Mas não fiz agora Não Já fiz Faz alguns anos Oi Gina Então Deixa eu pegar ele aqui Né? Vou fazer ele Segurando A velhinha Igual o coelhinho Que eu fiz Que fica os dois Na minha mesa Né? Só muda os dois Porque o coelho O resto do ano Fica sempre ele Esse eu já vou Colocar esse aqui Amanhã Vou trocar Né, gente Páscoa já foi Faz tanto tempo E eu tô com Coelho De decorado A lei Aquela minha amiga Da Itália Ela fez Isso Meio em Brasil 3 Lulu Olha eu Olha eu Colocando errado Olha eu colocando errado Agora Peraí Deixa eu arrumar Aqui Pra colar Agora Então Vamos dar Um movimentinho Peraí Deixa eu virar Pra mim Primeiro Gente Pra ver Certinho Onde colar A estufa Algumas vezes Já Essa estufa Então Vamos fazer Em homenagem As As tricolores Né? Um cachecol Verde Em vermelho Eu acho que tem no YouTube Também Essa estufa Eu Ai gente Eu não preciso Porque minha garagem Se eu coloco Lá É rapidinho As peças secas Vai ganhar Multa Beta Negócio De se atrasando Tanto E sem justificativa É bem rapidinho Esse Os bonequinhos De neve Depois eu vou colar A cola que a gente Cola no vidro É a cola Lantejoula Tá? 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 Ficou um vermelho estranho Ele misturou com o verde Mas ficou escuro Vai ficar legal Porque aqui a camisa Ela é A blusa de lã Ela é Ela é clara Né? Tá? 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 Vocês podem até virar um pouquinho Assim Pra dar a impressão De cachecol de verdade Sabe? Eu acho que a maioria aí Nunca usou um cachecol Né? Quem tá no Nordeste Eu acho que nunca usou cachecol Né? Eu me lembro a filha De uma amiga aqui Ela tava falando isso Que ela é do Recife Hum Tem que trazer atestado Beta Pra seguir no Twitter Você clica aqui no meu nome Vai aparecer Meu Twitter Câmbio Ou Twitter A princesa da pele Murina Eu uso sempre Quando eu quero fazer Uma pele mulata Nunes Eu uso O marrom Van Dyck Da tinta óleo Você Colore com o que? O marrom Van Dyck Da tinta óleo É a cor que eu uso Mas se você Usa massa colorida Tem o chocolate Tem 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 Não Só um Mas eu separo Dois Pra fazer Um nozinho Tá? É eu sei Leila Tá com a mãozinha assim Depois eu não posso esquecer De colar Porque senão Depois ele cola Sem movimento Agora ficou bonito O cachecol escuro Né? Então A toquinha Pode ser Uma toquinha De lã Ou Um daquele Chapeuzinho Preto Deixa eu ver Aqui Que ideia Que eu tenho Deixa eu pegar A minha Massinha Preta Porque eu vou Fazer ele De De chapéu Pra fazer O gorro De lã Vocês cortam Faz uma bolinha Achata E coloca Depois que a cabeça Estiver seca Assim E daí Se vocês quiserem Fazer de lã Como eu fiz isso Né? Tá? Tá bem explicadinho Lá no início Do vídeo Escreve Escreve O teu Lulu Lulu Mas Terou E o Miltote Tá? Graciosíssimo Pode fazer Também Com o gorro De papai noel Tá? Ah tá Não É que você Perdeu Então Essa parte Silvinha Porque ficou Estranho Né? Da mesma cor E clarinha Ele já é Branco E o Ele já é Branquinho Branquinho Olha falando Branquinho Ele já é Branquinho E o Casaco Também Tá claro Apesar Que ele Vai ficar Escuro Depois Tá Gente Falei Sim Cláudia Aqui E depois Vocês vão Deixa eu ver Cabeça dele Se eu quero Maior Eu vou fazer De touca Né? O que vocês Acham? Fazer um Chapeuzinho Touca? Cabeça É Sempre 10 10 Tamanho 10 É De Diferença De 10 Centímetros 10 Milímetros Da Diferença Do Corpinho Fazer um Chapéu Deixa eu Então A touca É Facinha Tá A touca A Lulu Tá curiosa Né Lulu Toquinha É só deixar Uma massa Mais grossinha E Cobrir Cobrir Aqui A metade Né? E O chapéuzinho Deixar A massa Mais fininha Olhem Primeiro Se tá Certo Antes De colar Quer Me Adicionar No skype Ou Deixa Seu Número De telefone Que eu Te ligo É A touquinha Fica Mais infantil Cozinho Né? Tá Certo 0 Tá De T De T T E aí Faz um pra ela, Lili Eu coloquei a mesma medida da bola, Amidinha Daí, então, se você usar a bola 40, você usa o tamanho da mesma medida de 40, né? 50 Que outro eu fiz com bola 50, esse eu fiz com 40 Aqui, coletando o restinho de massa Então, ruim, né? Quando tá no final A massinha no saco Ele vai tá de chapéuzinho Deixa eu tirar isso daqui Tirar isso daqui Que eu não preciso Sim, claro, Gláucia Então, aqui o meu Vou fazer um rolinho Ixi, tão pequeno, né? Vou pegar mais massa preta Gente, o que vocês escolheram, gente? Pra próxima aula Boa noite, Ira Isso faz o pote pra ela Que faz os biscoitinhos Que nós vamos ter aula de biscoitinho de Natal Ó, vamos fazer aqui um rolinho Pus pro chapéu, tá? Ajatadinha Se tiver um Emboleador daqueles grandão Até eu tenho Mas aonde está? Pode afundar um pouquinho aqui Não ficar tão pesado Tá bom Vou colocar aqui Deixa eu levantar um pouquinho E aqui eu vou passar uma massinha Da cor do cachecol Se tivesse sobrado, né? Não moro no sul Vanessa, em Filingi Schwerningen E aqui eu vou passar um pouquinho Então, agora vocês vão lá Ah, isso não pode deixar por último, tá? Bem assim No meio do rostinho Não pode deixar por último Porque senão seca, né? Vou pegar uma massinha laranja Deixa eu ver se eu tenho uma massinha laranja Tenho E o nariz Aqui vocês vão fazer o tamanho Vocês vão fazer o tamanho Que vocês querem, tá? É como a cenoura de verdade, né? Não tem o mesmo tamanho da outra Do gosto de vocês, tá? Uma cenourinha Eu acho que todo mundo vai fazer, né? Deixa eu ver se não ficou muito grande E aí faz assim Uma coxinha alongadinha Depois eu espero Ó, então vamos fazer assim Vamos dar uns cortezinhos Só umas marquinhas, né? Tanto do lado O segundo, meu amor Aqui, ó Antigamente fazia tanto assim Potinhos com legumes, né? A gente fazia cenourinha Os tomatinhos E pode fazer uma curvadinha Ou por um lado Ou pro outro Ou pra cima Não deixa retinho, não Fica mais bonito Pronto, ó Eu expliquei, né? Se vou fazer levantadinho Como é, né? Tá pronto, gente Tá prontinho Nosso boneco de neve Agora eu não posso pintar o olho Porque tá molhado, né? Ainda mais que é branco Se eu pinto de preto Aqui, mancha E a boca A mesma coisa, né? Pô, eu não consigo limpar E... Desse outro jeito É o mesmo jeito Só que eu usei Bolinha 60 Bolinha 50 Né? E coloquei aqui Na mão dele Só depois Que secou, tá? Secou essa Coloquei essa Fiz antes, não Secou a mãozinha Peguei Encapei Bem fininho O vidro Porque na hora Que acende Dá Um brilho Mas daí Agora Vocês podiam fazer Com gorrinho De natal Né? Tanta coisa Eu não fiz com gorro De natal Esse aqui Eu vou colocar Na minha cozinha E eu vou deixar Todo inverno Né? Porque boneco De neve Aqui deixa Tem um Não é uma coisa Natalina Só, né? E as perninhas Vocês podem Deixar aberta Pode fazer assim Eu gosto De fazer assim Que ele fique Engraçadinho Sabe? Um pezinho Pra lá Um pezinho Viradinho Fica Mais bonitinho Um pouco Mais engraçadinho Tá? Não ela Os dois Pra cima E aqui Também Esse copinho Pode fazer Uns efeitinhos Umas estrelinhas Alguma coisa Assim Tipo Aqueles flocos De neve Também Fica também Bem legal Então Era só isso Agora Eu entro Então daqui Uns dez minutinhos De novo Pra fazer o Presépio Vocês querem Ou não? Ó Foi ensinado Esse aqui Né? Até que eu já fiz Uns Uns dez Depois daquilo Ó Eu coloquei Até esse aqui Aquele outro Que eu fiz A outra vez Eu já não tenho Mais ele Mas esse eu coloquei Num tronco De madeira Ó Coloquei um pouco De musgo Ficou assim Bem rústico Ficou bem legal Só que nenhum Eu fiz os bichinhos Ainda Eu tenho os bichinhos Eu vou usar Aquele tamanho Que eu ensinei Pra vocês No Na fazendinha Tá? E como eu tenho Que fazer Que fazer Vou Vou já fazer Deixando a webcam Ligada E se vocês Quiserem um pouquinho Maior O maior Já fiz os outros Eu posso passar As medidas Para vocês Tá? Se vocês quiserem Ó Um pouquinho Maior Olha o tanto Gente É um monte Ó Ajoelhada Maria Também Ó Não É outro link Né? Mas eu entro E daí falo Fiz muitos 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 Olha Maior Ó Diferença O tamanho Dessa Maria E da outra Maria Aí você faz Eu também Fazia vela Também Tchau Tchau